Segundo o censo realizado pelo Instituto Adolfo Latufi, somente na cidade de São Paulo existem 8 milhões de motoboys. Uma classe heterogênea que acolhe de forma simpaticante todo tipo de elemento. Trufinha é um bom exemplo disso. Motoboy há 5 anos, ele adora seu trabalho e faz seus delíveres todos os dias pela cidade, entregando desde pizzas brotinhos a sachês de ketchup. Boa noite! Boa noite! Meu, você só me trouxe um sachê de ketchup. Estou esperando a pizza maior cara, meu. Cadê? Pô, mano, não me aluga não, mano. Espera aí. O motoboy está trazendo a pizza aí, maluco. Como assim, meu?